Proprietários de veículos com placa final 1 têm até o dia 10 de janeiro para recolher o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, com desconto de 5%. As reduções no valor do imposto são concedidas apenas para a cota única, ou seja, à vista. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento do imposto devem ficar atentos às condições previstas na legislação. Para efetuar o pagamento, o contribuinte deve emitir a guia de recolhimento no portal da Cefaz, no banner IPVA 2020. Ao acessar o serviço, o proprietário do veículo também poderá consultar informações como possíveis débitos pendentes e parcelamentos. A estimativa da Secretaria de Fazenda é arrecadar cerca de R$ 700 milhões com o IPVA em 2020. Do total arrecadado, 50% são destinados ao Estado e 50% ao município onde estiver licenciado o veículo. Este recurso é aplicado de acordo com as propriedades estabelecidas no orçamento do Estado e das prefeituras. O que é 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 o que Obrigado.